Oi, pessoal! Eu tô aqui pra apresentar meu novo amiguinho, Duduzinho! Oi! Tudo bem? Nossa, Dudu, você escitou? Sim! Por quê, cara? Porque você gritou! Nossa, mas eu não grito! Não entendi por que você falou isso comigo! Guia! Ah, olha que eu vou dar uma pecatoria! Eu te amo! Hum, aí sim! Vem cá, Dudu! Vem cá! Por quê? Conta pra mim e pra eles o que foi que você fez hoje! Tá bom! Hoje eu assisti Domingo Legal e tinha o João Guilherme lá! Não acredito! Sim! E eu assisti a Eliana e tive dança se puder! Não acredito! E eu fui no shopping! E tava muito bom! Sim! E eu assisti o Pets... Pets... A Vida Secreta dos Bichos nos cinemas! E você gostou? Sim! Ai, que legal! Puxa vida! E o Pets... O que que é um Pets? Eu não sei! Você pode me explicar? Petshop! Pets! Quer dizer que eles foram... Não tem? A Petshop? É só Pets! Então, por quê? Pets... Ai, não derreta! Pets quer dizer... Petshop! Então, eles foram fabricados no Petshop! Fabricados! E cachorrinho e gatinho lá é fabricado? Não! 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 Desculpa! Eu me rolei! Como é que era o nome do cachorrinho lá? Domesticado! Como é que era o nome do cachorrinho? Um... É... Um primeiro era... Maki! O primeiro era Maki! Aham! E o segundo que ele... Que a dona... A Keste... Ah! E o segundo que a dona achou na rua que era malãozinho é o Bart, né? Ah! Não! Quer dizer, o Duque! Hum! E a Keste e a dona... Ah! Eles faziam assim? Ah! Eles faziam assim? Não! Ah, tá! Só pras pessoas desconhecidas! Ah! E tinha um coelhinho muito bravo com a equipe dele que queria destruir... E destruir os dois! Meu Deus do céu! Por que que ele queria que você... Aliás, destruí todo mundo! Ai, gostei! Vem cá! 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 Canta pra mim, Dudu! Tentar ir ver o mar quebrar, poder te abraçar! Nossa! Que música que é? Ai, Dudu! Tá me sufocando! Que música é essa? Agora dá um beijo! O cara dá um beijo! Vem aqui! Não pode de mim! Não pode! Você é menina! Eu sou menina! Olha o meu cabelinho! Você acabou de me apresentar! Qual é o meu nome? Duduzinho! Então tá bom! Puxa vida! Você me apresenta e não me conhece! O que nós vamos fazer aqui nos nossos vídeos? Nós vamos vim cá com você! Conversar com você! Fazer aventuras! Será que o pessoal vai gostar? Quem gostar faz o que, Dudu? Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo! É aí! É o Dudu e o... Duduzinho! Duduzinho! Pra vocês! Então... Até o próximo... Vídeo! 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 Vídeo!